O moça. Beca de varões? Calmei, calmei, meu parceiro. Nós está com moral de nada, hein, velho? Oi, filho. Oi, mãe, beleza? Oi, eu estou falando, é que eu estava falando baixinho. O que foi? O coro do Jairus apareceu aí, não? É, a Diana falou pra ele que ele estava vivendo aqui. Mãe? Não sei, estou esperando. Cadê, Tia? É, meu amigo. Quer dar um beijo na sua mãe, não? Opa. Dá um beijinho da vovó aí. Lindo. Por quê? Está com vergonha? Ah, então é a sua mãe? É, é a minha mãe. Ih, é o cara lá que chama o Harry para ser o piloto? Tu vai chutar o balde mesmo? Tem isso também? Ah, tu é a mulher dele. Desculpa.